É o T.J. Valter, não vem copiar não Que aqui as coisas mais pacientes, velho Então é só pavelão Lacrou, piranha Eu tô na neurose Tretado com o psicológico Eu tô na neurose Tretado com o psicológico Boto ou não boto? Eu boto, 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 boto Boto ou não boto? Eu boto, 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 boto Bente, 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 perna aberta Com a xerequinha molhada Vai tomar só porretada Porretada, porretada Vai tomar só porretada Porretada, porretada Vai tomar sua burritada, burritada, burritada Vai tomar sua burritada, na xerequinha É o DJ Walter, não vem copiar não, que aqui é as coisa mais pra frente, velho Eu tô na neurose, tretado com o psicológico, vai Eu tô na neurose, tretado com o psicológico Bota ou não bota, eu boto, bota ou não bota, eu boto, bota ou não bota Eu boto, bota ou não bota, eu boto, não boto Vem de perna aberta com a xerequinha molhada Vai tomar sua burritada, burritada, burritada Vai tomar sua burritada, burritada, burritada Vai tomar sua burritada, burritada, burritada Vai tomar sua burritada, na xerequinha Vai tomar sua burritada, burritada, burritada Vai tomar só por retardo, por retardo, por retardo Vai tomar só por retardo, na xerequinha apertada Ô DJ Walter, tu tá foda demais, mano, tá foda demais Assim a concorrência chora, caralho, porra